Olá, eu sou a Tia Lu, eu vou ensinar vocês a fazerem rosas iguais a essas. Essas são encomendas, mas ficaram tão lindas que eu resolvi compartilhar com vocês. Então, nós vamos começar. Como vocês viram na introdução desse vídeo, eu fiz aquelas flores, aquelas rosas. Então, gente, era uma encomenda, eu já entreguei, mas eu vou fazer hoje para vocês uma flor, uma rosa daquele mesmo modelo. Porque é um modelo fácil, é bem simples de fazer e é muito bonita. Essa rosa serve, assim, para decoração. Aquelas foram para o aniversário de 15 anos, mas vocês vão usar aí de acordo com o tema que vocês estão elaborando, tá? Então, a rosa é essa daqui, a outra está em um outro tom de EVA, mas o que eu tenho é esse e nós vamos fazer, então. O molde está aqui, esse daqui, tá? É da rosa. Eu vou deixar esse outro também, porque na introdução tinha também uma estrela. Então, vou deixar o molde da estrela para vocês. A estrela que está lá na introdução do vídeo, ela é prata, porém, eu fiz aqui essa dourada, tá? A estrela é apenas cortar o molde e passar para o EVA e já está pronta, tá? Então, agora nós vamos fazer as flores. As flores também, gente, o molde já está na medida que eu usei. Eu cortei esse molde aqui, então, vocês precisam cortar três vezes. Aqui estão as minhas peças, já cortei três vezes. Nós vamos usar aqui a prancha. Vocês podem usar também o ferro de passar roupa, tá? Mas eu vou usar a prancha. Essas duas peças aqui eu já adiantei, já aqueci e olha aqui como fica. As pontas ficam assim, viradinhas para o lado de dentro. Agora eu vou fazer aqui com a prancha, essa rosa aqui, tá? Aqui é só aproximar, tá? E aquecer que ela já vai ficar com aquele formato lá. Aí vocês vão deixar o tempo que achar necessário, tá? Se quiser pode também encostar a prancha assim, porém, tem que tomar cuidado para não queimar. E aquecer que ela já vai ficar com a prancha assim, porém, tem que tomar cuidado para não queimar. Olha aí aqui, agora nós já temos as três peças e nós vamos montar a nossa rosa. Eu vou usar a cola instantânea, porém, pode usar também a cola quente. Só que tem um probleminha aí que eu gosto de falar, tá? A cola instantânea para colar aqui no EVA com glitter demora um pouco, tá? Porém, o acabamento é melhor, porque a gente não percebe direitinho onde foi colado. Agora, com a cola quente, tem a vantagem que cola mais rápido, tá? Porém, ela já fica assim com o acabamento mais grosseiro, tá? Então, assim, eu realmente prefiro a cola instantânea, mesmo precisando esperar um pouco. Aqui, a primeira parte, que é essa daqui, olha, o miolo da rosa, como nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui uma peça, tá? Uma dessas partes. Nós vamos cortar, tá? Aqui, olha, nós vamos seguir aqui, né? Essa parte aqui mais baixa e vamos cortar sem separar, tá? Então, nós vamos cortar todas as partes. Inclusive, dessas outras duas aqui também é para cortar. Pronto, eu cortei essa daqui, porque nós já vamos fazer essa peça aqui do miolo. Depois, eu vou adiantar e cortar essas outras e vou voltar com vocês. Então, aqui, gente, é passar o EVA, ó, passar a cola instantânea, assim. É enrolar, tá? Não tem muito segredo aqui. É segurar e enrolar. Como eu disse, essa cola aqui demora um pouquinho para secar, tá? Segurou aqui. Aí, fica esperando aí o tanto que for é preciso, tá? E depois, nós vamos colar nessa parte aqui que está de frente para ela, ó. Nós enrolamos essa peça e nós vamos colocar essa peça dentro dessa outra aqui. Então, eu vou passar a cola aqui, tá? Agora, olhem aí, gente. Vamos entender direitinho aí, tá? Vamos aqui, ó. Dobrar assim e enrolar essa peça. Vou passar um pouco mais de cola aqui nas laterais. Assim. E agora, nós vamos colar aqui esse lado e esse outro também, tá? Gente, essas rosas, é claro que a gente vai fazendo, assim, mais quantidades e elas vão ficando uma diferente da outra, tá? Assim, como diferença mínima. Na natureza também acontece, né? Então, olhem aqui. Agora, vão sobrar aqui, olha. Aqui, sobraram essas peças. O que nós vamos fazer? Vou passar a cola aqui. E vou envolver aqui nessa peça aqui do miolo. Assim, olha. Vou segurar também. Olhem aqui, gente. O que eu estou fazendo? Agora, eu vou passar a cola nessa peça. Assim. E nós vamos envolver essa outra parte aqui. Já está ficando com formato legal, olha. Agora, restaram essas duas peças. Nós vamos fazer a mesma coisa. Envolveu aqui o miolo. Agora, o outro lado. A única peça que sobrou. Vamos passar aqui. Aqui na parte de cima, eu não gosto muito de passar, tá? Passo aqui um pouquinho para baixo, tá? Aí, nós vamos fazer esse acabamento aqui. Olhem que legal. Agora, gente, como vocês podem perceber, aqui, ele ficou aqui, olha. Nesse comprimento aqui, mais do que esse outro, olha. Ficou bem maior. Vocês podem ver. Por quê? O que é o fim, gente? Eu cortei, tá? Eu tirei aqui, olha. Uns dois dedos para poder ficar assim, tá? Mas aí, vocês vão fazer aí do jeitinho que quiser. Se quiser deixar desse jeito aqui, também pode. Aí, na hora que vocês forem colar, vocês vão levantando aqui as pétalas, tá? Essa daqui, eu ainda não cortei. Vou cortar agora. Aí, eu volto para cortar aqui também junto com vocês. Já cortei aqui essas duas partes, olha. Separei todas, tá? Agora, nós vamos envolver nessa daqui. Porém, como eu disse, se quiser, vocês podem usar assim, tá? Mas vai ficar assim um pouquinho mais alta. Mas tudo bem, porque aí vocês podem cortar mais que três peças dessa e fazer, assim, uma rosa mais encorpada, né? Com mais partes. Mas aqui, eu vou preferir cortar, igual eu fiz com essa dali, olha. Então, eu vou cortar aqui. E... Eu cortei, já passei a cola, como vocês viram. Agora, eu vou colocar aqui. E aqui, gente, eu vou levantar aqui um pouquinho as pétalas. Aqui, não tem assim uma ordem certa, tá? Pode ficar uma sobre a outra, não tem problema. Então, aqui é só segurar um pouco, tá? Pra secar. E aí, gente, se vocês estão gostando aí dos meus vídeos, deixem pra mim um like. Coloquem aí nos comentários também pra mim o que vocês estão achando. E não deixem de compartilhar com seus amigos, tá? Isso daqui, eu aprendi a fazer essa rosa, então, eu estou compartilhando com vocês. É bacana também que vocês compartilhem com seus amigos. É assim mesmo, um ajudando o outro, tá? E desde já, eu agradeço a vocês. Então, olhem aqui. Agora, nós vamos colar essa aqui, a terceira e a última parte. Eu vou passar a cola aqui, dessa vez. Eu já vou passar também um pouco aqui nas pétalas, porque assim a gente já vai fechando a rosa, tá? Então, agora, olhem aqui, gente, a parte de trás, como que fica. Eu vou posicionar aqui. E nós vamos colar. Olhem que linda, gente. A Tia Lu merece que vocês compartilhem, não merece? Porque, na verdade, quem vai estar, né, ganhando são as pessoas que vão receber aí esse vídeo. Que vão poder reproduzir esse trabalho em casa. E até mesmo ganhar um dinheiro, né? Fazendo artesanato. Olha aqui, eu vou aproximar as duas, para que vocês possam ver. Essa daqui ficou um pouquinho mais aberta, apesar que eu usei a mesma quantidade de pétalas. Olha, mas, igual eu falei, se quiser colocar mais partes, também pode. É só cortar aqui quatro ou cinco, né? Vezes essa peça. Aí vocês vão colocando aqui na parte de baixo. Se quiser, pode fazer maior também. Eu fiz aqui no canal uma mini rosa. Ficou maravilhosa. E o passo a passo é bem parecido com esse aqui. E tem também o modelo de uma outra rosa aí. Que eu ensino a fazer o molde da rosa. E depois montar a rosa usando EVA. E usando papel também, que dá bem certo. Esse daqui foi o nosso trabalho de hoje. Se vocês estão gostando, deixem para mim o like. Compartilhem com seus amigos. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam. Eu fiz para vocês hoje essas rosas. E também deixei esse modelo da estrela. Fiquem com Deus. Um beijo aí no coração de cada um de vocês que ficaram comigo. Até aqui no finalzinho desse vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.